Coisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada Ela gosta de tapa na cara Que chama ela de safada Ela gosta de tapa na cara Que chama ela de safada Ô Samara, cai de boca na minha vara Ô Samara, cai de boca na minha vara Vai ser tapa na bunda, tapa na cara 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 Ô Samara, cai de boca na minha vara Ô Samara, cai de boca na minha vara Irritmado pra tocar em todas as favelas Vai parar essa fada Que no baile se revela Vai, movimenta, cai, movimenta Vai, movimenta, cai de perna aberta Sossega Fica de quatro que o pau te pega Sossega Vai, desce com a perna aberta Sossega Vai, e tu fica de quatro que o pau te pega Sossega Fica de quatro Coisa linda, famosa Samara Deixa eu bater na sua cara E te chamar de safada Ela gosta de tapa na cara Que chama ela de safada Ela gosta de tapa na cara Que chama ela de safada Ô Samara, cai de boca na minha vara Ô Samara, cai de boca na minha vara Ô Samara, cai de boca na minha vara Irritmado pra tocar em todas as favelas Vai parar essa fada Que no baile se revela Vai, movimenta, cai, movimenta Vai, movimenta, cai de perna aberta Sossega Fica de quatro que o pau te pega Sossega Vai, desce com a perna aberta Sossega Vai, e tu fica de quatro que o pau te pega Sossega Aê, funk do momento Cê nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito